Eu comentei, um dos livros que eu comentei no ResumoCast para o Gustavo foi o Thomas Kuhn, esse livro da estrutura das revoluções científicas, e a gente precisa trazer determinados autores, as ideias desses autores para ajudar a gente a entender o fenômeno do digital. Então, o Thomas Kuhn, ele é um físico, ele resolveu, num determinado momento da carreira dele, estudar a história das ciências e chegou a determinadas conclusões que são muito interessantes, que a gente pode transpor isso para o mundo dos empreendedores no Brasil. Ele percebe que a ciência não é feita de continuidade, e aí ele vai dizer que existe um momento em que um gênio, um cérebro diferenciado, percebe que um novo paradigma, saca uma determinada coisa, e a gente pode falar de Darwin, pode falar de Copérnico, pode falar de Newton, pode falar de vários, ele fala do Lavoisier, ele fala de vários grandes pensadores que mudaram determinados paradigmas, e a partir daí, todo o pessoal que trabalhava no que ele chama de ciência normal, passou a trabalhar em outra perspectiva, ele chega a falar de dois planetas, são dois planetas diferenciados. E, então, a ideia do paradigma é, tudo o que a gente desenvolve, no caso das ciências, se desenvolve a partir de uma premissa filosófica, e depois as pessoas começam, a partir dali, a desenvolver uma série de informações, uma série de coisas, a coisa vai se organizando, vai se desenvolvendo. O que isso tem a ver com o digital e o que isso tem a ver com o empreendedorismo? Bom, o Thomas Kuhn entra um pouco nessa questão, ele não entra, ele toca no assunto sobre a questão das ciências sociais, e aí aqui eu faço uma diferenciação importante, porque quando a gente fala de ciências humanas, a gente fala ciências humanas, ciências humanas, e a gente cria uma confusão em relação a isso, porque eu faço aqui uma frase que eu gostei quando saiu aqui, todas as ciências são humanas, pois os jacarés, até onde se sabe, ainda não fazem ciência. Porque aí, de repente, parece, quando você cria a ideia de que existem ciências exatas, então as ciências exatas, elas são intocáveis, elas não são humanas. E as ciências humanas é essa coisa que a galera faz aí, falando de sociedade. Então, isso aqui é menor, e aquilo ali é mais, sabe? Então, existe uma ciência que é humana e a outra é pós-humana, ou extra-humana, e toda ciência é humana. Então, tem uma denominação que está aí, que é hegemônica, que é ruim. O que nós temos é uma diferença entre as ciências não sociais e as ciências sociais. As ciências não sociais, elas são, o fenômeno que se estuda, os animais, as plantas, os planetas, o oxigênio, os átomos, etc., etc., as forças, a gravidade, são fenômenos não sociais. Independente do ser humano, aqueles fenômenos vão acontecer daquele jeito. Eletricidade, etc., etc. Então, isso aí não tem nada a ver. Então, são não sociais. E existem as ciências sociais que abordam o ser humano, que o foco é o ser humano. Então, qual é o problema que a gente tem aí? Quando a gente vai se aproximando do ser humano, quando a gente vai entrando nesse caminho das ciências sociais, a gente vai entrando na sobrevivência das pessoas. E aí, cada pessoa sobrevive de uma determinada maneira, tem gente que sobrevive gerando, servindo aos outros, tem gente que se serve dos outros, existem sociedades A, existe sociedade B, existe sociedade C, aí começa uma brigalhada, começa a propaganda, começa a discussão, começa todo um emocional que nas ciências não sociais, por uma questão de... resultam em mudanças indiretas para o ser humano, a coisa fica um pouco menos brigada. Ninguém briga por um amigo por causa dos átomos, ninguém briga com os amigos por causa da estrutura do oxigênio, ou se o planeta A ou o planeta B é uma estrela, é um planeta, um cometa, é um meteoro. Mas sobre política se briga, sobre economia se briga. Então, aí fica uma brigalhada danada. Então, as ciências sociais têm essa carga emocional. E aí a pergunta que vale é o seguinte, dá para a gente aplicar essa ideia de paradigmas do Kuhn nessas ciências sociais? E eu acho que dá. E a gente está vivendo, a partir daí, uma crise nas ciências sociais. A gente está vivendo uma crise porque os paradigmas hegemônicos, por mais diferenciados que eles sejam, tirando lá a escola canadense lá do McLuhan, ninguém apresentou a ideia de que quando a gente tem as tecnologias, o ser humano se modifica, e quando a gente tem uma nova mídia, inicia-se uma nova era civilizacional. Que é o que o Pierre Lévy, interpretando o McLuhan, fala naquele livrinho dele, Cybercultura. Então, a partir daí, a gente tem uma crise. Toda a ciência normal, segundo o Thomas Kuhn, a normalidade da ciência trabalha em cima de um determinado paradigma. E quando esse paradigma muda, você muda. E você tem que mudar a forma de se fazer ciência. E aí a gente pode extrapolar isso, porque no momento que a gente fala de ciências sociais, as pessoas não se tocam, mas as teorias econômicas são das ciências sociais, as teorias administrativas são das ciências sociais, e os negócios, e o empreendedorismo, a inovação, tudo está ligado às ciências sociais. E aí a gente tem teorias hegemônicas que hoje deram a base para fazer toda a análise administrativa, toda a base das teorias administrativas, a base do empreendedorismo, é feita em cima de um paradigma que está em crise. E aí eu digo que a gente tem aqui empreendedores, e aí vamos falar daquelas pessoas que querem mudar o sistema, porque as pessoas que não querem mudar o sistema não estão interessadas nessa conversa, mas os que querem mudar o sistema, o que eles fazem? O que é uma inovação disruptiva? É você chegar com uma oferta nova para uma demanda pouco conhecida. é isso que é inovação disruptiva. Então você tem que adivinhar qual é a nova demanda, e para isso você precisa de uma boa teoria. Uma boa teoria ajuda a ter uma boa startup e vice-versa. E os nossos empreendedores estão desteorizados, precisam do Thomas Kuhn para entender que a gente precisa de uma teoria consistente sobre o cenário uma visão de futuro consistente para poder criar suas startups. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor vendo Matrix de fora junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodaz. Bimodaz hoje eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil. Porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo? Como é que ele opera? Quais são as ferramentas que ele tem? Como é que ele vai trabalhar para frente? E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. as pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa, vamos produzindo lives todo mês, vamos conversando, temos uma troca diária e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via zap, telegram, é um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um zap 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um zap também. Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal. Tchau. Obrigado.